Olá amigos, a paz do Senhor para todos, Deus abençoe a cada um de vocês que vão ser alcançados através desse vídeo. Aqui no meu canal hoje estou trazendo o quadro Alimentando a Alma com a Palavra de Deus. O objetivo desse canal também é trazer a Palavra de Deus. E através desse quadro o Senhor quer falar conosco hoje através da sua Palavra. Vamos a um texto conhecido no livro de Marcos capítulo 5, que diz assim no versículo 28 e no versículo 29. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentindo seu corpo estar curada daquele mal. Amados irmãos, essa Palavra é muito conhecida e tenho certeza que boa parte de vocês já ouviu alguém ministrar, pregoar esse texto. No versículo 22, a Palavra vai nos dizer que um homem, cujo seu nome era Jairo, e ele também era um dos principais da sinagoga, ele faz o que? Ele quebra um protocolo e vem até Jesus. Ele abre mão de tudo e vem até Jesus. Qual que era o propósito dele? Obter a cura da sua filha que estava à beira da morte. E ele veio na pessoa certa. Ele podia ter procurado qualquer outro tipo de pessoa. Mas ele foi sábio. E ele procurou a Jesus. Aquele que podia curar. Aquele que podia salvar. Aquele que podia libertar. Aleluia. A sua filha da enfermidade. E ele veio, se prostou e adorou praticamente. Porque ele se prostou aos pés de Jesus. E quem prostra aos pés de Jesus, adora a Jesus. Aleluia. E ele rogou para Jesus que Jesus fosse até a sua casa. E colocasse a mão sobre a sua filha. Para que a sua filha pudesse sarar e não morrer. E nesse decorrer, a palavra vai nos dizer que havia uma multidão que apertava a Jesus. Uma multidão estava ao redor de Jesus. Estava ali por quê? Porque Jesus fazia milagres. Porque Jesus curava. Porque Jesus estava expulsando demônios. E esses sinais atraíram a multidão até ele. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra vai dizer que uma mulher, que a Bíblia não cita o nome dela. Ela rouba a cena. E essa mulher, ela tinha um problema. E o seu problema era um fluxo de sangue. Que não tinha cura. Que não estancava. Que não parava. Aleluia. E a palavra diz que ela tinha recurso. E ela pega todo o seu recurso. E vai até o médico. Fazer o tratamento. E os anos vão passando. E nada acontece. A palavra vai dizer que foi 12 anos. E nada aconteceu. E o recurso que ela tinha acabou. E o seu quadro foi de mal para pior. Por quê? Porque a enfermidade que ela tanto usou a cura. Não aconteceu nada. E o recurso que ela tinha. Se acabou. E quando o recurso da terra acaba. O recurso dos céus entra em ação. Só que tem um porém. O recurso do céu só está disposto. Só está disponível. Para quem vem até Jesus. Aleluia. Amados irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Pode ser que o recurso da sua vida acabou. Pode ser que você já tentou de tudo. Já fez a sua parte. E não conseguiu. Não obteve sucesso. E ninguém pode fazer nada por você. Nem mesmo você. Mas alegra teu coração. Porque quando o recurso da terra se acaba. O recurso do céu entra em ação. Tem recurso do céu disponível. Para quem crê na palavra. Ei. Talvez você não tenha o ouro nem a prata. Talvez você não tenha. Aleluia. Condições de curar alguém. Mas existe um Deus. Aleluia. Quando os recursos da terra se acaba. O recurso dele entra em ação. Aleluia. Quanto o homem poder fazer algo por ele mesmo. Ou alguém poder fazer algo por mim e por você. Deus não vai fazer nada a nosso favor. Ou também você poder fazer algo por nós mesmo. Como no caso dessa mulher. Ela podia fazer o que? Pegar o seu recurso e gastar com os médicos. Ela fez a parte dela. Só que agora o recurso acabou. E ela não tinha mais quem lhe ajudasse. Ela não tinha mais o que fazer. A não ser vir até Jesus e usar o recurso do céu. Então meu irmão. Enquanto eu e você puder fazer algo. Deus não vai fazer nada por nós. Sabe por quê? Porque isso não vai glorificar o nome dele. Mas no momento que eu e você fizer de tudo. Fazer a nossa parte certinha. E não tiver mais o que fazer. Aí é a hora que Jesus entra em ação. Sabe por que ele entra nessa hora em ação? Porque é nessa hora que o homem não pode fazer nada. O nome de Deus é glorificado. O nome dele é glorificado. Aleluia. Então se o recurso da terra que acabou na sua vida te alegra. Tem recurso do céu disponível para a sua vida. Tem recurso do céu disponível para a minha vida. Aleluia. Amados irmãos. Amados irmãos. Então. Como já disse. Essa mulher perdeu tudo que tinha. E o problema. A cura que ela tanto buscou. Não obteve. E o problema estava ali. A enfermidade ainda estava com ela. Mas a palavra vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. E aqui também eu quero colocar outro parênteses. Como é que alguém vai vir até Jesus se a gente ficar calado? Como é que alguém vai ouvir falar de Jesus se a gente não falar de Jesus para alguém? Para alguém. Então Jesus conta comigo e com você para falar do nome dele. Ei. Mulher. Ei homem de Deus. Deus te levantou para anunciar. Não para ficar parado. Vai ficar com medo agora por causa da pandemia? Vai desviar agora? Por você. Alá ele tecobanácia. Me me conta. Alá basúria. Alá basáia. Agora que Deus conta com você. Você vai ficar de braço usado. Ei. Poricanta. Alá basúria. Alá basáia. É nesta hora que Deus quer usar a minha vida e a tua vida. É num momento de crise. É num momento de dificuldade que Deus quer ser glorificado por minha vida. Através da minha vida e através da tua vida. Então homem e mulher de Deus eu tenho um recado. Abra tua boca. Não te calo no meio da pandemia. E tem vidas aí para você alcançar. Tem vidas aí para mim alcançar. Então vamos falar do amor de Deus. Vamos deixar o inimigo nos calar não. Aleluia. Essa mulher então irmãos. Ouviu falar de Jesus. Viu com que é importante alguém falar de Jesus? Ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou para ela que Jesus estava ali. Curando paralítico. Que Jesus estava ali curando cego. Que Jesus estava ali. Aleluia. Que Jesus estava ali fazendo coisas extraordinárias. Jesus estava ali expulsando demônios. Jesus estava ali curando a mão mirrada de alguém. Aleluia. Jesus estava ali curando a febre de alguém. Essa mulher ouviu falar desses sinais. Ela ouviu falar que Jesus estava ali operando milagres. E sabe o que acontece? Aleluia. Depois que ela ouviu falar isso gerou uma fé dentro dela. Sobrenatural. Porque existem dois tipos de fé. A natural e a sobrenatural. E a fé que eu estou falando é a sobrenatural. Aquela que vem de Deus. Não é aquela que vem do homem não. A fé sobrenatural ela vem de Deus. Essa fé sobrenatural só se conquista aos pés de Jesus. E Jesus que manda. É Deus que manda essa fé sobre nossas vidas. Essa fé vem do ouvir da palavra. Por isso que é bom que você e eu ouvirmos a palavra. Comer a palavra. Ler a palavra. Meditar na palavra. Porque é a palavra que gera a fé dentro de nós. Aleluia. E essa mulher gerou uma fé sobrenatural dentro dela, irmãos. E ela propôs no seu coração encarar a multidão. E repare que a multidão era um obstáculo para ela. Repare que a multidão podia muito bem barrar ela. Por quê? Porque essa mulher era considerada imunda. E se ela fosse pegar ali, corria risco de perder a sua vida. Quem sabe? Porque ela era imunda. Ela não podia estar ali. Ela devia viver isolada. Isolada no seu canto lá. Não podia estar ali no meio da sociedade. Mas essa mulher, uma coragem sobrenatural, uma fé sobrenatural, ela encara a multidão. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui. Quem sabe tem uma multidão que impedina aí, ó. Mas usa a tua fé. Ei, não permita a multidão te calar. Existe uma multidão que quer ver eu e você para baixo. Existe uma multidão que quer eu e você parado. Mas rompa a multidão aí, meu querido. Usa a tua fé. Passa, ultrapassa essa multidão. Se obstaca, essa barreira que te impede. E toca em Jesus pela fé nessa noite. Toca nele. O segredo está em tocar em Jesus. O segredo está em enfrentar a multidão. Ei, Jesus disse... No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É muito obstáculo. É muita barreira. É uma multidão. De coisas, né, irmãos? Que nos impede. Que nos quer ver parado. Que nos quer parar. Que é que vê o nosso sonho na lama. Mas eu venho com essa palavra. Dizer para alguém. Enfrenta essa multidão. Ultrapassa essa multidão. Aleluia. A palavra vai dizer que essa mulher passou a multidão. Não sei se arrastando. Não sei se gatilhando. Mas eu sei que ela passou essa multidão. Ela rompeu a multidão. Tocou nas vestes de Jesus. Aleluia. Ela tocou em Jesus. Ei, o segredo está em tocar em Jesus. Vou traduzir para você aqui. Cada um de nós tem uma maneira de tocar em Jesus. De atrair a presença de Jesus. Ei, toca aí. Usa essa arma que Deus te deu. Atrai a presença de Deus. Toca em Jesus aí pela fé. Toca. Está com uma enfermidade aí? Usa a tua fé hoje que Jesus pode te curar. Ei, as portas estão fechadas. Toca em Jesus que essa porta pode abrir. Ei, você está buscando a libertação de alguém na sua vida? Toca em Jesus pela fé. Hoje que ele pode libertar. Toca. Aleluia. Essa mulher enfrentou essa multidão e tocou em Jesus. E Jesus, a palavra vai dizer, reconheceu que virtude saiu dele. Aleluia. E ele diz para os discípulos. Porque ele sabia que virtude havia saído dele. Quem tocou nas minhas festas? E os discípulos responderam para ele. Os discípulos responderam para Jesus. Mestre, a multidão te aperta e o Senhor pergunta aqui no topão. Aleluia. Mas Jesus estava falando de um toque sobrenatural, de um toque diferente. Alguém tocou nele pela fé. E virtude saiu. Aleluia. Essa mulher foi curada na hora, irmãos. E o nosso Deus ainda cura, viu? Talvez você está aí com alguém enfermo. Talvez você mesmo esteja enfermo. Está aí enfermo. Mas crê na palavra. Crê em Jesus. A palavra vai dizer lá em Hebreus. Que Jesus Cristo é o mesmo último, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele tem poder para curar. Se você crê, ele está curando hoje a sua família. Se você crê, ele está curando essa depressão. Se você crê nessa noite, ele está curando essa enfermidade. Se você crê, aleluia. Ele está salvando esse ente querido que você tanto orou. Creia. Jesus ainda não é o mesmo. Ele não mudou. Aleluia. Glórias a Deus. E a mulher então, irmãos, depois de ouvir. Aleluia. Jesus perguntando quem havia o tocado. A mulher faz o que? Ela vem. Aleluia. Tremendo até Jesus. Temendo e tremendo. Com temor. E ela se prostou diante de Jesus. Ou seja, ela adorou. Ei. Quero abrir mais um parênteses aqui. Depois que Jesus fazer na sua vida. Não vai virar as costas para ele não, viu? Não seja ingrato não. Depois que Jesus fazer. Aleluia. Fica nos pés dele. No pé dele adorando. Fica no pé de Jesus adorando. Depois que ele fazer, viu? Não seja ingrato como muitos não. Aleluia. E Jesus olhando para ela disse. Filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. E seja curada desse teu mal. Aleluia. Não somente ela lhe curou a mulher. Mas como salvou a alma dela. Ei. De nada adianta alguém receber a cura. E se perder a alma. Quer um conselho? Vem até Jesus primeiro para te salvar. Depois para te curar. Amém? Essa é a mensagem que Jesus colocou no meu coração. Para concluir. Jairo. Aleluia. A palavra vai dizer que estando ele ali está falando. Chegaram alguns dos principais da sinagoga. E trouxeram a notícia ruim para Jairo. Jairo. A tua filha está morta. O que é que você está incomodando o mestre? Quantas das vezes não é assim. Eu quero abrir mais um parênteses aqui. A gente está com um problema. E a gente esperando receber uma palavra de ânimo. Uma palavra para a gente ficar firme. Uma palavra para a gente ter força. Para suportar o momento difícil. E vem aquela palavra dura. Vem aquela palavra apresada. E foi o que fizeram com Jairo. Jairo precisando de uma palavra de consolo. Vieram até Jairo dizendo. Sua filha já está morta. Para que é que tu está incomodando o mestre? Quantas das vezes não é assim. O teu sonho está morto. O teu sonho está morto. Ei, não tem mais jeito para isso. Por que você ainda insiste? Mas eu tenho uma palavra de Deus. Oi? Escuta aí. Não pare. Não desista. Daquilo que Deus colocou no teu coração. Qualquer que seja o propósito de Deus na tua vida. Vai até o fim. Não liga para a multidão que quer te desanimar. Não liga para a multidão que quer ver você de cabeça baixa. Que quer ver você para baixo. Olha para Cristo que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus ouvindo que aqueles homens vieram até ele ali. Que é essa palavra negativa. Jesus olha para ele com aquele olhar. Aleluia. Imagine o olhar de Jesus penetrando o coração de Jairo. E sinta a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Aquele olhar de amor. Aquele olhar de compaixão que Jesus tem olhando para Jairo. Jairo. Não liga para quem eles estão dizendo não, Jairo. Não tem mais. Crê somente. Ei, eu tenho uma palavra para alguém aqui. Talvez você ouviu uma palavra negativa ao teu respeito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não temas. Crê somente. Aleluia. E Jesus não permitiu que ninguém o seguisse. A não ser Pedro, Tiago e João. É sempre assim, irmãos. Jesus sempre vai permitir os íntimos estarem juntos com ele. Quem não é íntimo, não é sempre que Deus vai estar lá. Permitindo essa pessoa estar junto. Repare que Pedro, Tiago e João são sempre eles. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque era útil. Por quê? Porque valorizava estar aos pés de Jesus. E essa diferença na minha e na tua vida, irmão. Sejamos íntimos. Que nós sejamos como Pedro, Tiago e João. Íntimos de Jesus. Amados irmãos, e chegando esse homem na sua casa. Aleluia. Jesus chegando nessa casa, né? Ele viu o alvoroço. Viu o povo chorando. Viu aquele pranto. Viu aquelas pessoas que foram contratadas, né? Porque contratavam-se pessoas para chorar. Talvez você não saiba disso. Mas contratavam-se pessoas. Quando alguém morria, era a tradição dos judeus. Era ficar ali chorando. Planteando. E quando ele entrou, disse. Do que alvoroçais e chorais. A menina não está morta, mas dorme. Foi a palavra de Jesus. E começaram a rir dele. Aleluia. Quem sabe dizer. Olha, esse Jesus está doido. Mas a palavra vai lhes dizer. Que Jesus, tomando na mão da menina, disse. Está ali, está com mim. Menina, a ti te digo. Levanta-te. Sabe o que aconteceu? Um milagre aconteceu. E a menina que estava à beira da morte. Levanta sangue e salva. Sabe por quê? Porque alguém veio até Jesus. Sabe por quê? Porque alguém. Aleluia. Mesmo recebendo uma palavra de desânimo. Acreditou na palavra de Deus. Ô, crônia, Deus. E assim aconteceu. Essa mulher do fruto de sangue. Tocou em Jesus. Recebeu um milagre. E a menina. Aleluia. Que Jairo veio buscar. Cura por ela. Jesus foi até lá. Colocou a mão na menina. E a menina foi curada. E um milagre aconteceu. É desse jeito que Jesus faz, meu irmão. Então, creia na palavra de Deus. Jesus Cristo ainda cura. Jesus Cristo ainda faz milagre. Aleluia. Ele não somente quer te curar. Mas também quer te salvar. Então, fique com essa mensagem no teu coração. Esse foi o quadro. Alimentando a alma com a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva. Deixe o seu like para nos apoiar. Em nome de Jesus. Amém.